Está no ar, Grito dos Atingidos com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias de todo o povo atingido pelos crimes socioambientais causados pela mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Hoje é dia 26 de novembro de 2020, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Postoral da Terra e hoje tenho a alegria e a responsabilidade de entrevistar Joelísia Feitosa, que é da Comissão dos Atingidos e Atingidas pelo Crime e Tragédia da Mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Joelísia, que fala direto do município de Juatuba, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Primeiro, Joelísia, se apresente para quem não te conhece ainda. Eu sou Joelísia, eu sou moradora aqui de Juatuba, moro a 200 metros do rio, nós somos também da Comissão de Atingidos, participo também em Milito no MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem. A comissão, ela foi criada a partir do encontro que nós tivemos aqui no ano de 2019, em março, ela foi instituída com a ajuda do Ministério Público, no sentido de organizar a nossa comunidade para que as pessoas tivessem acesso, primeiramente, ao emergencial e se organizassem, né, para estar lutando contra essa grande poderosa que é a Vale. E de lá para cá nós estamos aí nessa luta, nessa desigual luta. Joelísia, no próximo dia 9 de dezembro, próximo a 2020, já está marcado mais uma reunião no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Existe-se o risco de já se chegar à conclusão e à celebração de um acordo que está sendo aí costurado pela mineradora Vale, com o governo de Minas Gerais, com as instituições de justiça, envolvendo o Ministério Público Estadual, Defensoria Público Estadual e o Tribunal também. E está pintando aí uma série de indícios de que nós estamos correndo um sério risco de, mais uma vez, os atingidos e as atingidas de toda a bacia do Rio Paropeba serem atropelados nesse acordo aí. O que é que é preciso dizer em alto e bom som para as autoridades, para a sociedade? Nós, atingidos, estamos muito preocupados e apreensivos com a possibilidade de aprovação desse acordão. Nós não fomos ouvidos, nós não tivemos sequer a oportunidade de manifestar com relação a isso. O povo da bacia do Paropeba tem sofrido muito, nós recebemos aqui diariamente centenas de denúncias da violação de direitos, pessoas que estão ficando sem acesso à água, a Vale nega os direitos, a Vale bloqueia o pagamento emergencial, a Vale gasta milhões em propagandas de televisão e rádio para falar mentira, quando na realidade o povo está sofrendo muito diante das dificuldades que a própria Vale nos impõe. Ninguém quer ser idealizado, ninguém pediu para ser atingido. É uma condição que foi imposta pela criminosa e de lá para cá nós sofremos muito com essa gestão, essa má gestão, que é a Vale criminosa, é que faz a gestão de quem é e de quem não é atingido. Em função disso, o povo da bacia do Paropeba não pode mais pegar o seu peixe para ajudar na alimentação diária. Nós que já vínhamos passando uma grande dificuldade econômica e financeira, povo desempregado, depois veio esse crime que maltratou e deixou as pessoas aí à mercê da sorte e à mercê da escolha da Vale, de quem ela paga, de quem ela não paga, de quem ela ajuda. As pessoas, elas estão numa condição sub-humana, humilhante, porque foi tirado aquilo que é, que lhes dá dignidade, que é o direito ao trabalho, né, principalmente direito à saúde. Muitas pessoas, desde o crime, reclamando problemas de saúde diversos, alergias, coceiras, problemas estomacais, alergias, e as pessoas sem condição até sequer de fazer um tratamento digno, porque não tem um atendimento específico, né, o próprio SUS hoje não tem condições nos municípios de dar o atendimento que a gente precisa. E a gente esperava, né, com a vinda das assessorias técnicas, que fez um grande trabalho levantando a situação dos atingidos e apontando a necessidade de várias medidas, né, emergenciais de reparação no sentido da saúde, de dar dignidade, de recolocar essas pessoas em condição de trabalhar, né, de viver com dignidade, de mover a sua vida. E, no entanto, agora a gente foi surpreendido com essa armadilha, né, porque foi dito pra nós na justiça que aqui não seria como o Mariano, e realmente não está sendo. Está sendo pior, porque nós estamos sendo traídos, golpeados, né, traiçoeiramente, e o povo sofrendo, o povo pobre, o povo não vai comer asfalto, o povo não vai comer metrô, nós não temos culpa da falta de condição financeira do Estado, o Estado não pode resolver o problema dele a partir da dor, da morte de 272 pessoas que morreram, e essa morte dessas pessoas não pode ser em vão, e não pode ser um pretexto para o Estado resolver o seu problema. A Vale vai estar ganhando bilhões de investimentos nas ações, ela quer e precisa fazer esse acordo com o Géssia, e em troca do sofrimento, em cima do sofrimento do nosso povo, que hoje está aflito, viu, que a Vale nega os direitos, o povo está passando dificuldade, passando fome, e o Estado estará cometendo novamente um crime, se ele pactuar esse acordo. Ele manchará, esse governo manchará a história, juntamente com a Vale, que já está manchada pelo sangue dessas pessoas. Então, nós não iremos permitir, nós não estamos, não iremos nos calar, e como já dissemos, né, vamos às portas dos tribunais, vamos divulgar para todo mundo esse absurdo que está se demonstrando no Estado de Minas Gerais, o Estado que tem a responsabilidade de cuidar do seu povo, o Estado que não cumpriu o seu papel de fiscalizar, que deixou que a Vale criminosa matasse essas pessoas inocentes, e hoje as pessoas continuam morrendo de tristeza, de depressão, de doenças diversas, que não entram nas estatísticas. E o Estado está colaborando para que esse crime seja premiado com bilhões de lucros, que a Vale ainda vai ganhar, e sim do sofrimento da nossa gente, do nosso sofrimento, do nosso povo. Então, nós estamos aqui prontos para a luta, e na esperança que realmente haverá justiça, que ela há de permanecer, de forma a incluir essas pessoas verdadeiramente, se houver um acordo, que as demandas das pessoas... Elisa, para quem está distante, não conhece os meandros, o que nós já conseguimos de informação até agora, é o seguinte, e aí quero a continuidade do seu comentário. Primeiro que na prática, esse acordo, o acordão entre Mineradora Vale, Governo de Minas e Instituições de Juízes, continua sob sigilo, porque foi um absurdo, aí disseram que tinha suspendido o sigilo, e depois descobrimos que continua a confidencialidade. Então, quer dizer, as instituições de juízes não podem falar para fora as partes sobre isso. Segundo, os atingidos e as atingidas, que são milhares, até agora não tiveram a abertura para discutir a minuta e analisar tudo com os técnicos, e tudo está sendo feito de afogadilho. Parece que há vários meses já estava sendo tratado esse acordo. Terceiro, o Ministério Público, numa ação civil pública, está exigindo, melhor dizendo, da Mineradora Vale, 54 bilhões de reais pelos danos ambientais na bacia do Paropeba, para reparar, pelo menos, parte da devastação causada. A Vale, numa primeira rodada, ofereceu 21 bilhões, agora apresentou a minuta aí, dizendo que pode chegar, no máximo, a 30 bilhões. Se o acordo for fechado nesses 30 bilhões, isso significa que, de saída, a Mineradora Vale vai ter um lucro de 24 bilhões. O governo de Minas, que já apresentou um rol, uma lista de projetos aí, que são a obrigação dele, incluindo, inclusive, fazer rodoanel, ampliar metrô em Belo Horizonte, cuidar das escolas, né? Então, na prática, nós estamos percebendo, parece que esse acordo é um... é uma PPP, uma parceria público-privada. Se é só uma migalha que vai ficar para os atingidos. Sim, com relação à questão do nosso direito, né, a conhecer os meandros desse acordo, mas a gente já percebe que, se fosse um bom acordo para nós, ele não estaria sendo feito às escondidas, né? Porque nós só ficamos sabendo disso depois que esse acordo já estava tratado e nós estamos, assim, indignados com a possibilidade de, além de não conhecermos, nós sequer sermos ouvidos. Porque a possibilidade de participarmos na audiência seria só como ouvintes. Então, nós não participamos da etapa de elaboração desse projeto, não somos autorizados a participarem, nem com direito a fato, né, do processo em si, e não sabemos, assim, o conteúdo total. E se há realmente alguma migalha, né? Porque a gente imagina que deve ser migalha uma vez que o governo está fazendo o Black Friday do direito dele e dos atingidos, né? A gente entende que o teto tem que ser o máximo, porque se foi feito esse levantamento pela Fundação João Pinheiro, dos danos, a Vale não pode ser premiada tendo lucro, recebendo lucro com os vários crimes que ela cometeu. Os crimes à vida, os crimes ao meio ambiente, e é todo esse enorme prejuízo que ela está causando a nós e ao mundo, e à população e à sociedade, de modo geral. Poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas, e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais, porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, Planeta Terra, Quando o tempo aguentarás com o tempo aguentarás, 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 com o tempo aguentarás,